Bom, aqui voltou pra mim Pra vocês voltou? Voltou, vou continuar Bom, aqui pra mim tá indo Pra mim aqui voltou Caralho, eu tenho que chegar ali em cima Amigo, tenta dar F5 Alguém diz pra ela Tentar dar F5 Eu acho que só assim vai normalizar pra ela Tô fora dessa porra Eu tô ficando botando parte 2, parte 3 E eu não parei exatamente o live Vou ver se eu faço um chico aqui Ah, consegui Ah, não é aqui Pô, não é onde, hein? Caralho, onde era, mané? Ah, lembrei Ah, morri Putz Putz Isso dá pena, senão não vai dar não Ah, não é aqui Bom, aqui voltou pra mim Pelo menos Burra pra cacete, ué? Vocês não tão ouvindo a minha voz, galera? Ah, tá Comenta aí Alguém tá me ligando Oi Oi Ué, acho que sim Pô, não sei, cara Eu não tô pronto não Não sei nem que hora que ele marcou lá Faz o seguinte Como ele Como ele não confirmou Nem onde seria Tenta dar uma ligada pra ele Pro Marshall Ah é, ele falou a hora também Porra, eu não tô com o Facebook aberto aqui Pera aí Tá onde agora? Tá subindo o viaduto De madureira, né? De madureira? Tá Meio da live aqui Ah, sei lá Quer ir pro shopping Me esperar lá? Ah, espera no shopping Tu não vai esperar muito tempo mesmo? Três horas Não sei, cara Não tá entrando aqui É nesta lenta Entendeu? Não sei Era mais fácil Ligar pra ele e perguntar Tá bom Obrigado Tchau Pô, liga pra ele Vamos lá Vamos lá Comigo Estamos ficando tudo Tá, onde estávamos? Bom, voltou Vamos lá Caralho, cair Tudo tem que saber, tudo tem que falar, tudo tem que agitar, tudo saco cheio já Ó, vamo lá Porra, cadê a porra da pena, mané? É fácil compreender isso Eu não consigo compreender Cara, eu preciso da pena, como é que faz? O porra da pena não aparece de jeito nenhum Peraí, acho que agora eu lembrei É isso aí É uma porra, né? É uma porra, né? Agora sente só onde está a parada É muito bem escondido, mané É ali, ó É ali que eu tenho que ir Porque o tempo está acabando Tem que praticamente ser perfeito, cara, é sinistro Pronto Tem que tirar, né? Tira o drama Toma Pronto Demorou, mas foi Eu acho que é aqui que vai direto pra casinha Porra Porra, não Caralho, onde é, mané? Ah, já sei Vou dar uma voltinha, tá, galera? Relaxem Daqui a pouco eu chego no meu objetivo Chego E Que Longe pra pegar um cogumelo, cara Cowumelo do sol Que É atalho, né? Pronto, é o último cano. Vamos lá, sexta fase. Essa fase é legal, ó. Deu? Um lado vale tanto quanto o outro aqui. Tchau! O que é que eu estou aqui, porém? Maraca... Essa parte aqui é chatinha. A parada tem que ser muito bem calculada pra dar certo. Isso. Atenço o bagulho aqui, galera. Muito tenso. Atenço. Pronto. Foi! A fazezinha chata, cara. Pam. Pam. E aí 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 Olha a estrelinha aí Olha a estrelinha aí Olha o Superstar do horror E aí E aí E aí E aí E aí E aí Será que eu consigo não? De mole De mole De mole, isso é ignorando um monte de coisa, eu tô muito lento hoje Tô com o som da fleura, eu fui acordado forçadamente Fodeu. 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 Mas é questão de timing. Tudo. Caralho, faz isso. Fui. Passei. Mais uma fase. Estão muito quietos. Que cipriesta bosta. Tensa. S parents do This Billker. S方法. Si. Mais uma fase. Porque suas hitler das Boca. Oh my god, míchico! E aí 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 Bem-vindos Stalkers Muita gente aí Falando de Stalker E aí 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 ということ Começando à morrer muito Estão vendo que realmente, cara É cansativo, né E é difícil pra diabo O mundo 7 é o pesadelo de qualquer gamer, cara Qualquer um Acho que até o cara que criou essa porra desse jogo Não tem que fazer um encontro à facilidade aqui Caralho, o miro, porra, num lugar, cai no outro Maravilha Que legal Olha isso, parceiro Olha isso, na moral Caracoles Eu acho que é hora de vestir A roupa preta Acho que é hora de vestir a roupa do Borp Essa fase é perfeita, cara Essa roupa é perfeita pra essa fase Eu acho que é hora de vestir Ah, porra Eu tava correndo bem pro cacete Foda Tem que vir alguma coisa estragar Porra O mundo de santa Maravilha Ai, é tenso não, Meph É muito tenso Se fosse só tenso, tava bom Muito tenso é que mata Queita, cara Ai, é A E E aí E aí E aí E aí E aí E aí Lá Um E aí E aí E aí Fase 9, tá acabando. O estupido desse mundo tá acabando. Esse mundo realmente, eu não consigo nem ficar bem-humorado, cara, jogando nele. Que foda. Bizarro demais. Caraca, essa parte aqui, mané. Fala. Fala, cara. É, não sei, cara. Acho que elas tão tensas junto comigo. O mundo é tenso. Caralho, esqueci. Aqui tem uma... A saída não é linear. Ela é dentro de um cano em algum lugar aqui. Caraca. Eu acho que é por aqui. Não. Não. Porra, como é que eu vou pegar aquela flor ali, mané? Impossibru Impossibru Eu sou Pascual e X-Burger Que puta mesa, velho Um mês, um mês, um mês, um mês, um mês, um mês... Ah tá aí, achei Evraim me deixa o lugar Pronto Pamp Mais 330 é outro Ha, Fortaleza Caralho Tô até chorando já, de antecipação Já tô chorando por antecipação Não sei como, mas eu consegui fazer isso Foi assim, uma mitigagem Caralho, como eu caí aí, olha Ai, mas eu já tô começando a cansar Fala, Dani Tá, tá louco, cara Tá difícil? Ah, tá, vamos lá. Ainda bem que eu tenho 70 trilhões de vidas. Se não... Quer dizer, eu só tenho 31, mas... Isso pra mim já são 70 trilhões de vidas. Vai, vai, eu sou da mãe, mané. É, é muito difícil, cara. Sétimo mundo não é para os fracos. Os fracos atravessam esse mundo... Os fracos atravessam esse mundo com flauta. Ai! Cara, que sacana. Estou esquecendo dos últimos jogos. Eu sinto pena de mim mesmo, cara. Às vezes. É uma parada tão extremamente roubada, né? Olha só. Você não tem o que fazer, cara. Você não tem muito o que fazer aí. Aí, depois de 70% da fase é que vem a porra do cogumelo do sol. Nossa, eu ainda vou perder. Ó, ó, ó. Ups! Ah, não. Dei mal. E aqui é contra o tempo. Brigando contra o tempo. Vamos lá. Caralho. Na moral. Aí, quando você pensa que a fase acabou... Acabou não, mané. Quando tu pensa que ela acabou... Aí tu tem que se fuder mais uma vez. Entendeu? Porque é assim que funciona a parada. E aí tu vai pro boss pequeno... Fudido... E mal pago. Caralho! Salto do Papai Noel falante. Acite, meu irmão. Caralho, avô. Eu me fudei de novo. Salto do Papai Noel falante, cara. Claro, né? Nada melhor do que ver os outros se fuderem, né? É por isso que muita gente vê hoje meus lives, cara. Pô, a quantidade de vezes que eu me foda é imensa. O pior de tudo, eu sei jogar. Eu sei o que eu tô fazendo. Mas não tem jeito. É algo mais forte do que eu. É o 8-bit. 8-bit. Vem, vem, fantasminha, camarada. Vem, 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 vem. Uuuuuh, uuuuuh. Não sei, pode ser. Caralho. Vem, vem, vem. Vem os dois. Pronto. Ai, não tem certeza da chama, né? Eu acho que agora vai, hein. Morre, morreu! Porra. Do das unhas. Beijo da planta. Ainda tem mais uma fase antes da porra do navio voador, cara. Olha só. Desgraça pouco é bobagem, cara. Caralho. Ah, dei mole. Putz. Sim. Daqui a pouco. É, Sunasai. Assim que eu conseguir derrotar as suas criaturas do além. Tá. Ah, ele conseguiu passar incolume aqui, mano. Não acredito. Pronto. Pronto, galera. Castelo dos mundos 7. Só faltando o mundo 8 pra zerar. Eu só não tenho certeza se eu vou conseguir zerar hoje, cara. O meu compromisso é, porra... Sei lá, em menos de uma hora. E o mundo 8 é grande pra cacete, né? E também tem outro. Eu tô muito cansado, cara. É... Jogar o mundo 8 cansado, tipo, é pedir pra... E pro saco. E... E aí Caralho fudeu Caralho conseguido Porra Achei que eu ia pro saco mané Falei, agora são pedacinhos de barco Hehehe Ah, morri Puta que pariu Só eu persegui essa porra Porra, eu tô abandonando Assustado mané Falei Falei A malação Falei 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 T trails VITÓRIA! Chame pela minha irmã aqui pra ela atender o telefone. Normalmente chora-flor. Porra, tentei matar o cara aqui. Chame pela minha irmã. Chame pela minha irmã. Porra. Olha, ela tá foada. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se vai agora. Minha ruindade tá me cansando, cara. Nossa, eu fiz uma parada tão escrota agora. Não posso acreditar que foi triste. Vamos lá. O pé aqui ia ser fenomenal. Vou gastar o pé aqui, cara. Tá com o pé aqui, porque não tá com o sateu. Comou chubai de chuva? Não. Descabelada. Tem que tomar a chubai. Descabelada. Tem que tomar a chubai. Tem que tomar a chubai. Tomei de chuva. Tomei de chuva. Tomei de chuva. Tomei de chuva. O que é isso? Caramba eu to muito sono galera Muito mesmo Pô logo mundo 8 que eu vou pegar com sono Puts, to lascado Olha isso Olha isso Esse navio voador é insanidade Porra não acredito o tema né Ah não acredito cara Cara é inacreditável Foda-se Teria salto P Não tem jeito Tem 1,2,3,4,5 Suponho que o P seja pra esse tipo de situação No noito eu só preciso usar P mesmo em poucas ocasiões As outras fases da pra passar numa boa Quer dizer, uma boa em triaspa né Triaspa escondidas Tchau 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 Pelo menos uma coisa a gente tem que falar em defesa do Mario em relação aos navios voadores né Eles eram mais complexos que os do Final Fantasy Pelo menos os dos primeiros Final Fantasy A нем jovem Tchau 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 Pô não posso morrer nesse bode de novo Tchau Lê esse bode caro Tchau Olha, é só isso, cara. Morre, morre, morre! Ah, diabos! No final... Todo mundo usa a flauta, cara. É muito grande esse jogo. Olha aí, a última carta é maneiro, galera. Yo! Eu rapetei a princesa enquanto você estava correndo por aí. Ela está aqui em meu castelo. Se você ousar tentar... Se você ousar tentar resgatar ela. Hahaha! Rei dos Copa. E aí não tem item, é claro. Vamos começar os trabalhos. O Exército de Bowser. O Exército de Bowser. Ai! E aí, como é que foi lá? Tá um vídeo de churro. Que malha. Malharam muito? Tá! Não é. Eu sei, pô. Stephanie comprou pra você. Para mim? Por que para mim? Ela comprou um pra mim e um pra você. Pera aí, galera. Que eu recebo um presente aqui maravilhoso. Chocolatinho. Show de bola. Que eu vou dar uma dentada logo de cara. Alguém quer? Não, né? Acho que não. Fala que foi a sua comadre. Foi a minha comadre. Que me deu um gostoso. Madrinha do seu casamento. É, madrinha do meu casamento. Que eu vou lá de branco com maracujá. Muito bom, cara. Vou fazendo essa pausa aí porque eu tô com fome. Fazendo um lanchinho. Muito bom mesmo. Meus agradecimentos a ela. Hum? Muito bom mesmo. Meus agradecimentos a ela. O que é a final da série C, oeste e casa. Nossa. Uau. O que é isso? Tipo... Até me emociono. Cara, essa fase dos tanques é muito fraiçoeira, cara. Muito. Você já deve ter percebido, é óbvio. É óbvio. É óbvio. Música 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 Caraca, fiz uma miticada lá Mario agora, mané. Ok, tira só uma maneira de ver as estatísticas dessa fase, tipo... Tiros evitados, 50.727. Pronto. Uma menos. Brilha, brilha a estrelinha. Primeira foi, vamos para a segunda, é outro navio, agora dessa vez não é voador. Tava sem motor, quer dizer, cansou de voar, não quer mais voar, eu fiz merda. Dei mole, dei mole, dei mole. Dei mole. Dei mole, dei mole. De 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 mole. chave, sei lá, um rato de coisa. Essa faz uma lenha tão grande, o grande problema dela é ter esses canhões bizarros, os carinhas malas sem alça, e tem um boss, ela tem um sub-boot, tipo um sub-boss né. Vamo lá, uma macetinha que sempre funciona, tá na mão. Abriu, passou, vamo lá. Por causa do tempo, eu vou passar direto pela ponte, tá? Eu não vou deixar rolar as três fases não, tá? A menos que vocês exigem que eu faça isso. Se vocês exigirem, eu vou fazer. Alguém exige aí que eu faça isso? Faça as três fases dessa ponte? Que assim, é aleatório, ó, tá vendo? Pode ser que eu volte, a mão me pegue e eu volto numa fase. Bom, decido aí enquanto eu vou pra outra. Beleza. Essa é do capeta, meu irmão. Beleza. Não, eu não tive escolha. Aaaaaah! Tô precisando ganhar vidas. Tch, 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 tch! Hhhh, tô precisando ganhar vidas. Caraca, o que é que tu pode, meu irmão? Eu não pulei. Cara, eu vou muito rápido aí. Também eu perco a noção do que eu tô fazendo. Tô dando muito mole. Pronto. Vamos lá, sim. Tu mesmo. Tchau. Haja controle, na moral. Ah, não. Não, 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 não. Ele escapou um pouquinho, cara. Porra. Sacanagem, cara. Tem que ser o urso mesmo. Vou ter que gastar mais um. Tchau. 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 Eu consegui, consegui, porra, não acredito, eu tenho o boyzinho. Faltam poucas fases agora hein galera, são chatas, mas faltam poucas. Caraca, que mentira meu, porra, eu pulei consciente pra matar a porra da planta. Doze vidas, falei que Mario você precisa ter um caminhão de vida? Você precisa cara, não tem jeito. Mario não tem perdão, você errou um milésimo de centímetro o teu pulo. Tu é pavala. Maruado. Maruado. Reparado, é só quando eu levantei que ele resolveu disparar. É isso cara, Mario é assim. Olha o que eu vou ter que fazer aqui ó. Aqui ó, abaixei hein. Caralho. Porra, olha isso. Cara, é muito difícil. Caralho. 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 Caralho, tentei tanto fazer com que ele passasse por mim. Caralho, a chance é surreal, cara. Caralho, os pês eu tenho, um, dois, três, quatro, é isso? Eu vou ter outra chance de usar essa porra mesmo. Fidinha, ele tá precisando. Pronto. Chato ter que apelar, mas porra. O pior é ficar molengando aqui pra toda a eternidade. Tchau. 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 Essa fortaleza aqui bicho, eu vou ser bem honesto com vocês, essa fortaleza eu demorei muito tempo pra achar a porta dela, essa fortaleza aqui é bizarra demais, é mais bizarra que todas as fases antes que vocês viram até agora, ela tem lados, tá vendo? É porque eu joguei muito ela pra conseguir passar, eu acabei me habituando com a porta, mas vou ter que fazer um esforcinho pra lembrar. É isso? Quais certezas que é isso? Eu tenho um P que é mais acessível que esse, não lembro de acreditar. A porta certa é essa aqui ó, eu demorei muito tempo cara, pra achar a porta certa, muito tempo, eu fiquei jogando muito tempo nessa fase, por isso que eu, tá recente nas minhas lembranças, né? Mas aí, essa fase é muito grande, essa fortaleza aí, tá por mim. Se vocês entrarem nela e não souberem pra onde ir, vocês vão ficar, sei lá, muito tempo nela, muito. Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Acho que é aqui. É galera, tá chegando a hora. Nem acredito nisso, falta duas fases só. Duas. A galerinha que só chega no final, que gosta de ver fim, é bom que já comecem a, se vocês quiserem chamar, já podem começar a chamar. Se você quiser compartilhar, dá uma agitada pra mim no Facebook, eu agradecerei imensamente, meu débito será eterno, porém nunca será pago. Não, 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 não. Vou fazer ela não é muito difícil, mesmo que eu perca a vida aqui, eu não vou ter muito problema pra passar ela não. É que maledetó. Que safatinho. Pronto. Fui. Vamos para o boss. Penúltimo boss, hein. Caralho. Que porno mané. Ah. Porra, quando sai do macete, é complexo. Pronto. Voltou pro macete. No papo. Última fase galera. Agora sim. O uso do P. Olha o castelinho do copa. Parece que eu faço merda. Parece que eu faço merda. Eu não posso ficar gastando P. Se eu chegar aqui sem P, mané. Isso é foda. Caralho. É foda. Tô lascado, meu irmão. Tem que ir por um caminho que eu não lembro, nunca vi mais de magro. muito tempo. Muito tempo que eu não vejo esse caminho. Não sei se é o correto. Mas se for, vamo lá, né. Caralho. Caralho. É, parece que é. Caralho. Caralho. Sacanagem de fazer. Quantos P eu tenho? 2. 2 chances. Legal. É 2 chances eu vou me arregar, mané. Porque é difícil demais sem P. Caralho. 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 Eu vou jogar aqui que eu acabei de rar. Caralho. 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 Mais uma vez. Caralho. Caralho. Eu acho que é aqui Cheguei Eu acho Cheguei É hora, última batalha Isso Sua gorda Sua baleia Você é muito gordo, Bowser Você é tão gordo Mas tão gordo Que você tem que usar corda de De construção Para fazer cinto Vem, vem neném Come on Isso, senta Senta na pedra E agora Momento final Bem mole Ai Puta que pariu Irmão, ele tem que rodar Se ele não rodar Se ele não rodar, fodeu Se ele não rodar Eu não sei o que eu vou fazer Isso É Porra Caralho Foi Caraca, finalmente meu O fim E aí ele cresce, né E aparece Porque ele é sinistro E salva a princesa Finalmente ele salva a princesa Porra Só foi difícil E olha ele ainda acreditar Nesse histórico que tem Então Ah é, pode crer Aí ela Aí ela dá uma trollada nele Ela fala Thank you, but your princess Is another castle Ela dá uma trollada pra ele Relembrando O Mario 1 Que o Stode ficavam falando isso pra ele, né Pô, tem mais ninguém aí não, cara Não falou mais nada Todo mundo de stalker Bom, bom, bom Bom, 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 bom O copo aí é preto, né, cara? Nesse finalzinho aí. E agora, descem as cortinas. É o fim, galera. É o fim! É triste, mas é o fim. Valeu aí pra todos que acompanharam, todos ficaram até agora comigo. Muito obrigado. E é isso aí. Até a próxima. Um abraço! Um abraço!